Eu profetizo hoje três bênçãos na tua vida da parte de Deus agora, em nome de Jesus. Eu vou falando aqui e você vai tomando posse aí. Primeira bênção é no teu lar, na tua casa, vai haver uma libertação dentro da tua casa. Algo de ruim que entrou aí, para fazer discórdias, brigas, confusão, está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Segunda bênção será na tua vida financeira, algo que estava travando, trancando o seu caminho e amarrando tua vida financeira e trazendo escassez para dentro do seu lar. Será quebrado agora, em nome de Jesus. A terceira bênção é no seu emocional, no seu psicológico. Você que estava com a mente tão perturbada, tão alterada e aérea ao mesmo tempo, não estava conseguindo se concentrar com nada, porque a mente está completamente confusa. Eu repreendo todo esse mal da tua vida agora, em nome de Jesus. Tomou posse então? Deixa seu amém nos comentários e compartilhe. Que Deus abençoe. 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 Que Deus abençoe.